No dia que a gente chegou com o Álvaro, a gente ficou meio com receio de se realmente ia dar para o time brigar para entrar na Taça Libertadores. Mas à medida que os jogos foram passando, a gente se encaixou legal no time, a gente tentou passar o melhor do nosso trabalho para que o time pudesse chegar em uma reta final. O que aconteceu? A gente entrou no grupo da Libertadores, apareceu a chance de poder disputar o título e eu acho que a gente agarrou essa chance e conseguiu um título muito importante. Agora temos que nos preparar para a Libertadores, sabemos que vai ser difícil, complicado, mas eu acho que o time precisa se reforçar mesmo para poder encarar essa Libertadores da melhor forma possível. O que você pode falar desse grupo que o Flamengo caiu? Tem um time que você conhece bem, a Universidade do Chile, o que você pode falar desse time, desse grupo? Eu acho que no Libertadores são todos times difíceis, jogar com time sul-americano é sempre complicado, jogar no Chile, jogar na Argentina. E para o Flamengo não vai ser diferente, vai ser difícil, até porque o nosso time está em um processo de andamento ainda e precisa melhorar muito ainda para poder encarar essa competição internacional, essa competição a nível sul-americano. Então, esperemos que a gente possa se reforçar, que possam vir novos jogadores, jogadores com experiência, que tenham experiência Libertadores e que a gente possa fazer um grande campeonato. Vai dar para jogar a primeira fase da Libertadores? Eu não sei se vai dar a primeira fase, eu confio mais que na segunda fase, eu acho que pelo menos já vai dar para poder entrar, de repente, até antes, mas tudo depende dos tempos de recuperação que tiver. E aí